O objetivo é intensificar o policiamento para reduzir o número de acidentes e combater crimes nas rodovias. Policiais, rodoviários, estaduais e federais iniciaram hoje a Operação Finados, com término terça-feira. Então, nesses cinco dias de operação, a PRF vai focar suas ações nas condutas que matam no trânsito, como incêndio de velocidade, bregueza ao volante, ultrapassagens proibidas, uso do celular, cadeirinhas e cinto de segurança. Então, é muito importante que o motorista que vai sair, pegar a estrada nesse feriado, faça uma revisão preventiva do seu veículo. A PRF promoverá reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com estatísticas. Além dessas ações, no dia de finados, a PRF também realizará o patrulhamento nos trechos que são impactados pelo movimento de visitantes nos cemitérios localizados próximos das rodovias federais. O objetivo será garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito. Os agentes fazem orientações aos motoristas. É também que ele procure viajar descansado, procure levar os documentos em dia, tanto do condutor como de todos os ocupantes, faça uma revisão, principalmente uma verificação das condições dos pneus. Já a Polícia Rodoviária Estadual informou que estão previstas abordagens a ônibus de turismo, veículos de passeio, utilização de aparelhos de radar e etilômetros, além de atividades com canil para fiscalização de entorpecentes e armas de fogo. Em casos de ocorrências, o número de emergência da Polícia Rodoviária Estadual é o 198, já o da PRF 191. Legenda Adriana Zanotto